Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu já estava querendo fazer há um tempo e veio a oportunidade perfeita. Para quem não se lembra, a Má está com o Veloster. E, Manos, eu peguei o carrinho dela para Cristo. Eu estava querendo envelopar o meu carro de skin de CSGO. Exatamente a skin M4A1S Hot Rod, que é um vermelho. Mano, é muito louco. Adriano, coloca aí na tela a M4A1S Hot Rod. Vai, pum! Essa M4A1S tem o exterior dela todo vermelho, um vermelho metálico, brilhante, muito bonito. Eu peguei o carro dela para envelopar igual a M4A1S Hot Rod. E quem fez essa arte aqui comigo foi o Tigo Rambo. Vem aqui, Tigo. Vem aqui, Tigo. O que você fez aí no carro, Tigo? Olha só aquele negócio lá. Você filmou para mostrar para a galera a transformação? Estou procurando aqui. Ah, está procurando aqui agora. Então, se você quer ver essa transformação, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E lembrando que esse vídeo só é possível fazer por causa do nosso patrocinador Master CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link está na descrição. Ele patrocina todos os vídeos aqui do canal. Adriano, coloca uma divulgação aí, eu abrindo algumas caixas de skins CSGO e divulgando meu cupom. Vai! Então, já abrimos 10 caixas de luva e estamos profitando nessa caixa de luva, hein? Mais 5. 15 caixas de luva já, mano. Ai, chegamos 15 luvas. Uh, a conexão que mono e a Spear Mind pode valer também. Sim, sim! Boa, boa! Vamos tentar uma navaja para a Bayonetta Tiger Puff, mano. 100, 274 dólares. Uh, boa, mano! 50 dólares virou 284, papito. Respeita, respeita, bora. Duas carambitlores, vamos ver quanto que vale cada uma. 468 dólares cada. Cada faca vale 468 dólares. Safe do safe do safe. Caraca de faca e caraca de louva, mano. Ih, bugotudo, não estou vendo nada. Uh, boa! Mano, que profit! Veio uma carambitloppler, uma carambitlislauter, outra carambitloppler. O papito! Que profit! Mano, está gravando isso, né? Pelo amor de Deus, hoje é o dia do profit. Imagina, uma caixa de faca, uma carambitloppler. Uh, M9 fade! Boa! Boa, quanto? 546 dólares. Safe do safe. E se você é com o Saurinho e gosta de abrir caixa, o link do site está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E eu tenho um presente. Um cupom promocional de 35% de bônus para vocês. Você clica aqui em cupom promocional e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus. Além disso, você utiliza no meu cupom no CSIGOL.net e participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma carambitlore de 3.500 reais. Para participar é só utilizar o cupom SAULO. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está na descrição. Amor, o que você achou do carro? Na moral, fala ali dentro. Não, quando ele inventou essa história, eu falei, mano, vai ficar horrível. Eu vou tirar tudo quando eu tirei o carro. Mas olhando agora, eu amei. Você amou? Eu falei, confia. Tico, antes de mostrar a transformação, fala tudo o que você fez no carro. Tanto o exterior quanto o interior. Se ela tirasse do carro agora... Ele ia me matar. Ai, que maldade, cara. Imagina se ela fala chips com uma lixo. O que você fez com o meu carro? Nossa. Pode tirar tudo esses envelopes. Eu ia falar assim, toma o telefone, toma as chaves da loja, fica aí com você para ir embora. Então vamos lá, Tico. Você envelopou. Envelopamos. Colocamos para a gilete no carro. Pitamos as rodas de Blackpian. Insufilme. Colocamos insufilme, empurramos o volante. Trocou até o acabamento do volante, que estava meio desgastado. Fez com a costurinha vermelha para combinar para amar, para ficar bonitinho os toques. Mano, eu curti demais. O Veloster, tipo, ele já era muito bonito, mas agora está tipo... Esse envelopamento que você colocou, você pode ver que ele aparece mais as linhas do carro lá, ó. É, então dá para... O pessoal não pode ver, né? Mas o bagulho que conta. Então, espera aí. Antes de mostrar para a galera, vamos mostrar a transformação. Você gravou desde o começo? É, rapaz. Você gravou desde quando estava sem envelope? Desde quando estava sem. Adriano, coloca aí na tela, então, as gravações do Tico. Se ficou ruim a gravação, já vai lá no Instagram dele e xinga ele. Instagram dele, arroba personalizat, como está aparecendo aqui na tela. Vai! Bom dia, rapaziada. Acabamos de abrir a empresa aqui. Estamos com o Veloster da Má e do Saulo. Esse carro aqui, na verdade, ele é prata, lógico, né? É dor. E a gente vai trocar a cor dele. Vamos dar um talentinho na pintura antes disso. Eu acho que eu não sei se eu vou fazer o teto de preto brilhante ou se eu vou fazer da cor do carro. Vamos colocar isso no filme. Vamos colocar a peluculazinha aqui na lanterna. Ó, tem muita coisa para fazer aqui. Aí aqui, ó, fazer um chrome delete. Voltando aqui para a lateral do bichão. As rodas. Estamos vendo se a gente vai trocar. Se a gente não trocar, a gente vai colocar o espaçadorzinho na roda para ela vir um pouquinho mais para fora. Pintar ela em black e dar uma baixadinha. As pinças também a gente vai dar uma... Vamos ver que a gente consegue dar uma levantada nelas. No interior do carro, eu acho que a gente não vai mexer, tá? Mas vamos trabalhando aqui para ver. Vai olhando aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, rapaziada. Estamos aqui mexendo no carro do Damar e do Saulo. Olha a cor do carro, como que está ficando. E aí, Saulão. Mano, olha isso, cara. Esse material aqui é um material importado, tá? Ele está com essas rodas aqui, por causa que nós mandamos pintar as rodas originais para fazer uns reparinhos, tá? O retrovisor já está black piano e o carro vai ficar vermelho. Aí, o menino está fazendo aqui, dando aquele talento. Olha. Que chique ele está fazendo. Fazendo acabamento aqui, bem lindo. Olha, isso é louco. Chama. Aí, rapaziada. Vamos mostrar aqui o carro aí, olha. Ele está assim que a gente está colocando naquela película com rejeição de calor aqui. A mais top do Brasil, no carro do Saulão. Então, estamos instalando aqui, tá? Meu, olha esse carro como que está ficando. Olha a solinha desse carro, como que apareceu agora. Saulão, acredita, pai. Olha aí a nave, olha. Como que está ficando, olha. Olha os acabamentinhos que chique, olha. Fez aqui, olha. Certinho. Aqui é a emenda como se fosse da lata. Para a parte interna aqui, olha. Da carroceria do carro, olha. Tudo bonitinho. Nos seus devidos lugares. Olha aqui, olha. A entrada da conchinha, das maçanetas. É um vermelho acetinado. Olha. Olha o capuzão monstro. Feito. Olha o para-choque da nave, olha. Estamos finalizando. Aqui vai ser um Black Piano. Vai ganhar um Black Piano na frente, na grade. Olha. Que chique. E é isso aí. Daqui a pouco, iremos mostrar o carro pronto. Então, rapaziada, vocês estão prontos para ver o carro da Marra? Andrezão, conta para nós o que você achou. O carro ficou absurdo. Sério mesmo. Ficou incrível. Ah, tipo. Pode mostrar? Não, não mostra não. Vamos segurar até o último agora. Não, agora eu vou mostrar. Está lindo, lindo. Está lindo. Então vai. Cinco, quatro, três. Olha o bebezinho ali também. Adriano, corta a placa, pelo amor de Deus. Foi. Se liga, rapaziada, como ficou o Veloster. Olha, lacradão preto, roda preta. O exterior todo vermelhaço, muito lindo mesmo. Você envelopou até aqui, Tico? Envelopou não, é. Colocou isso, filme preto? Mano, ficou muito louco. Olha a logo preta da Hyundai. Mano, ficou absurdo demais o carro. O importante é que você gostou. Imagina se ela fala, Tico, não, vamos arrancar esse lixo. Não, mas antes de vir para cá, eu falei, meu, vai ficar tão... Meu, já pensou? Você faz o carro, maior surpresa, aí chega e fala que eu não gostei. Não, eu ouvi. Ouviram a cara assim e foi embora, pessoal. Não tem mais nada para vocês. Ô, Tico, você mexeu também aqui no farol mesmo? Mexeu no farol. Ficou louco? Liga para nós, liga para nós. Ó, nossa. O farol aqui mesmo é com LED. É que tem que pegar a chave, ele para mexer. Padrãozinho. Ó, aqui tudo padrão também. Mano, carrinho está como filé. Ah, deixa eu mostrar também por dentro para vocês o volante. Tico Nambu refez o volante. Então, tudo que vocês precisarem de acabamento, essas coisas, o Tico faz. Ó, o volante está com costura vermelha. Topzera demais. Ó, vem até com saquinho de lixo da Personal Ease, né, Tico? Aí, rapaziada. Então, é isso. Amanhã a gente vai no Hopi Hari e eu estou com medo de estar muito frio. Então, agora a gente vai lá no shopping comprar um casaco. Mas, se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Não sei se eu vou finalizar o vídeo agora ou não, mas é isso. Beijo, galera. Dá tchau para a galera. Talvez volte. Talvez volte. No shopping, vai que acontece alguma coisa interessante. Aí, Tico, mostra aqui o seu iPhone rapidão. Não, não, bloqueei ele. Ó, um iPhone. Será que a galera gostaria de ter um iPhone? Sim. Está rolando um sorteio de um iPhone no Instagram? Mentira. Sério? Qual o Instagram que é? Ma Anzolini. Ma Underline Anzolini. Está sorteando um iPhone 11, 128 giga. Eu vou ganhar e vou dar para isso. Eita, pega. Então, o link do sorteio, galera, está aí no comentário fixado. Já participa. Se a galera quiser ganhar uma faca. Ó. Lá no Instagram. Lá no Instagram. Não perguntei a chance. Só dá ali. Vamos que vamos. Ô, Tico. Pede para a galera te seguir também, Tico. Ô, me segue lá, por favor. Vai, chora. Chora para ficar emocionante. Não, chora. Chora, Tico. Chora. Personal Izat e segue nós lá. Senão, o Tico vai chorar. Solo é meu irmãozão. Eu aprendi muita coisa com ele. O Tico falou que se ele bater 100 mil seguidores, ele raspa a cabeça. Nunca. Já tem 99, 900. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Envelopamos o carro da Amar de vermelho, igual uma skin de CS. A Hot Rod. Andrezão, curtiu o carro pra caralho, né? Ficou da hora. Agora era pra fitir, né? É isso. Então, é isso aí. Deixa aí também nos comentários que cor você acha que ficaria legal na Porsche, mano. Que cor de envelope ficaria legal na Porsche. Então, é isso. Eu venho nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens.